Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece no bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa da Sei Tchanoye aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Esse mês, a superintendência dos educadores, nós estamos com uma proposta, uma programação diferenciada em razão de outubro, comemorarmos o mês dos professores, né? Hoje, na nossa roda de conversa, teremos a presença de três grandes educadores, três grandes líderes do movimento da Sei Tchanoye, né? Então, vamos iniciar trazendo, então, os nossos convidados. Queria convidar para essa roda de conversa a preletora Maria Helena Weber, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer também para a nossa roda de conversa, né? O nosso amigo Flávio Pastro, muito obrigado. Muito obrigado. E o nosso amigo Paulão, de Brasília, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, né? Sejam bem-vindos. Bom, nós vamos, então, abordar o tema na nossa roda de conversa agora, Educação da Vida nas Relações Virtuais entre Professores e Alunos, né? Então, gostaria de iniciar fazendo uma pequena provocação aí, né? Com vocês, na atividade que foi ao ar às 14 horas, a preletora Maria Helena abordou muito bem, né? Esse tema. E há um momento da sua fala, preletora, que você discute a importância do afeto na relação, né? Professores e alunos. E fica uma pergunta aqui, né? Para vocês três, para darmos um pontapé inicial dessa roda de conversa. Nesse momento de pandemia, nesse momento em que estamos conectados virtualmente com os nossos alunos, é possível manter essa relação de afetividade? Maria Helena? Olá, muito obrigada. Com certeza, Luiz. Devemos manter a relação de afeto, mesmo que afastados, em distanciamento, mas o afeto, ele deve permear sempre as nossas relações, independente do local onde nós estamos. Então, mesmo sendo à distância as aulas agora, né? As minhas aulas, por exemplo, são síncronas. Então, acredito que isso facilite um pouco, porque no horário da aula eu entro no sistema e os alunos estão me vendo, né? Como se eu estivesse na sala física com eles. Mas, independente do ambiente, eu acho que as relações de afeto, elas devem se manter e muito mais, devem estar muito mais presentes agora no momento, né? Nesse momento onde as questões emocionais também estão mais afloradas, né? Então, a gente precisa cuidar do coração desses alunos. Isso aí. Flávio, qual a sua opinião? Então, eu concordo plenamente com a preleitura. Sim. E ainda mais, por exemplo, eu trabalho com jovem, com criança e adolescente, né? Então, é fundamental, né? Você está trabalhando com a criança, né? E está preocupado com essa questão da afetividade, né? Porque com ela você consegue incentivar o aluno e de uma forma direta fazer com que ele não desista, né? Porque a gente tem encontrado muita desistência por conta, né? Por conta, né? De todo esse problema, né? Então, mais do que antes, né? Devemos estar prestando atenção nessa questão da afetividade, né? Principalmente porque criança e adolescente, né? Eles enxergam a gente como heróis, né? Como pessoas muito importantes. Então, se a gente der a atenção que ela está... Precisando, né? Porque ela está querendo nesse momento, Então, a gente consegue toda a atenção dela, né? E fazer com que ela... Também, né? Espire a mente, enfim. Que ela também se dedique, né? Aos estudos, na medida do possível. Muito bom, Flávio. Paulão? Muito obrigado, né? Por esta oportunidade maravilhosa. A palestra da tarde com a diretora Maria Helena foi, assim, maravilhosa. Aprendi muito, viu? Obrigado, Flávio. Querido também, Luiz. Muito obrigado, né? Obrigado. Sobre essa pergunta, eu concordo com tudo que os meus amigos já disseram, Mas eu gostaria de trazer uma questão importante do ponto de vista como gestor. Eu sou diretor de uma escola, a gente chama aqui centro educacional, né? E nessa escola a gente tem o ensino fundamental anos finais, são adolescentes, tem ensino médio, né? Então, são jovens, né? Alunos maravilhosos. E quando tudo isso se estabeleceu, eu fiquei... A primeira coisa que eu fiquei a pensar foi o seguinte, porque o celular chovia de mensagens, as pessoas perguntando como é que seria, como é que seria, como é que seria. Daí a pouco, o que eu fiz? Pensei, né? Bom, eu sou o preletor da Setionoye. E na Setionoye nós aprendemos o seguinte, o centro precisa estar tranquilo, né? E à tarde a professora Maria Helena falou sobre a questão da tranquilidade. Isso me tocou bastante. Então, eu tinha que perceber o seguinte, eu precisava estar muito tranquilo, muito atento, e uma coisa interessante que é muito forte na escola em que eu sou gestor, a gente tem uma equipe muito bacana, é a questão da afetividade com esses adolescentes, com esses jovens, né? Mas eu pensei o seguinte, como gestor, eu preciso também cuidar muito bem desses professores. Então, essa foi uma ideia primeira. E aí, eu queria trazer também um outro ponto que a preletora Maria Helena trouxe na palestra da tarde, que foi exatamente aquela, no momento em que ela dava uma aula, em que uma aluna perguntou para ela o seguinte, professora, mas como é que surgiu esse dois aqui, esse número aqui, né? Isso me tocou legal. E eu achei legal a contribuição que a preletora trouxe foi quando ela começou a dizer que, na verdade, quando ela abriu, para que os outros pudessem dizer o quê? Como é que esse dois surgiu? Não quer dizer, ela abriu para ouvir, não é? Então, nesse momento, o que foi importante é a gente trazer isso para o grupo e a gente foi discutindo porque a gente foi percebendo que tinham colegas que estavam se acuando, se escondendo, porque tinham medo, por exemplo, de um computador, né? Como é que isso ia se estabelecer essa comunicação com os estudantes? Mas o que aconteceu? Houve uma ajuda mútua muito grande no sentido de o seguinte, olha, nós temos uma plataforma aí colocada, e a gente vai precisar se ajudar. Então, as palavras que a gente muito utilizou e vem utilizando, você consegue, você consegue. E aí, naturalmente, o que acontece, esse você consegue, ele foi chegando também aos estudantes, porque a todo momento o telefone parava, a escola não parava de gente estar indo lá para poder tirar dúvidas e tal, e a gente sempre no você consegue. Então, os professores têm tido todo santo dia contato com os estudantes através da plataforma e do Meet, e nesse trabalho diário também, a gente sempre traz uma contribuição de que é importante não só ficar focado na questão do conhecimento em si, mas, na verdade, trazer esse aluno para aquele espaço, mas também tentando compreender como é que ele está sentindo, como é que a família está se sentindo também, e a gente vai fazendo aí uma grande rede e a coisa tem andado. Graças a Deus, meu irmão. Que bom, que bom, Paulão. Parabéns, né? Que bom. É, aqui nós temos dois educadores dentro da sala de aula, né? Que é o Flávio e a Maria Helena, e a contribuição do letor Paulão, né? Que está como gestor de uma escola. Isso é muito legal. Tem uma outra questão ali que você abordou, Maria Helena, na sua atividade nas 14 horas, que também me chamou bastante atenção, que foi aquela questão de que quando o professor foi para o ambiente virtual, cadê minha sala, cadê meus alunos? Então, eu percebi um pouco na sua fala essa questão do apego, né? Do apego ao ambiente, do apego aos alunos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Sim, verdade, Luiz. É porque nós, enquanto professores, a gente se sente um pouco controlador da situação, né? Então, as coisas saíram totalmente do controle, né? Como pegando um pouco da fala do Paulão, quando ele coloca que começaram a vir chover o ATS, né? E necessidades dos alunos também foi assim conosco, né? Então, no início até da pandemia, a gente brincava que a gente não tinha mais casa, porque, na verdade, era 24 horas a gente recebendo o ATS, e-mail dos alunos, questionando como vai ficar, o que a gente vai fazer, como é que vai ser. E a gente tendo que se tranquilizar e passar essa tranquilidade, essa certeza que iria dar certo. E que a gente também, mostrando aquele lado humano, né? Dizendo assim, eu não sei exatamente como a gente vai fazer, porque é uma situação nova para todo mundo, e todos vamos ter que aprender juntos. Então, se a sala de aula não é mais física, e a gente teve que levar a sala de aula para dentro da nossa casa, a gente aprende na Sei Tchonoye, né? Que não importa qual seja a situação apresentada, a gente, com certeza, vai conseguir resolver a questão, né? Então, a gente foi tranquilizando os alunos, nós mesmos, entre nós, colegas também, porque eu tenho colegas que têm filhos pequenos, então, que além de darem aula, estavam auxiliando os seus filhos em casa, né? Então, foi uma situação bastante difícil para todo mundo, mas a gente teve que desconstruir um pouco aquele pensamento de que a gente precisa daquele espaço físico para poder fazer essa comunicação com os alunos, isso já foi, porque, na verdade, a comunicação hoje com essa tecnologia digital, ela não está mais precisando daquele espaço físico, e a gente é que vai ter que repensar as nossas práticas a partir de agora, né? Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe esse lado bom, que a gente sempre fala em educação, que a forma de ensinar não pode mais ser essa arcaica que a gente tem há décadas, né? E a gente replicando a forma como a gente ensina, a gente aprendeu, e está ensinando da mesma forma. Então, a pandemia só veio trazer para nós aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente já sabia, mas que a gente estava demorando muito para ter um formato diferente. Agora, eu acho que depois de tudo isso, porque vai passar, né? A gente vai ter novas formas, novos métodos, eu acho que vai ser, vai ser bom, né? Sim. No final de tudo. Vem para fazer, para uma construção. Legal. Eu acho que, para mim, assim, o que me chamou bastante atenção em relação a essa sua fala, quando você fala, né, do professor controlador, porque a educação da vida, ela fala exatamente o contrário, né? A educação da vida, ela fala de uma educação que liberta, que solta, que dá autonomia, né? Então, por isso que me chamou um pouquinho a atenção, né? Queria perguntar, Flávio, nesse momento aí, como que você tem participado nas atividades com seus alunos de forma virtual? Como que você fez esse, essa adequação, né? De momento de pandemia, de momento virtual, né? Para essa transição. Como que se deu isso? Bom, né? Eu trabalho em escola pública e de periferia. De periferia, né? Então, foi muito difícil, ainda está sendo difícil, porque os alunos, quando tem um computador, ou quando tem um celular para acompanhar, não é? A aula, a atividade, enfim, não é? A esmagadora, a maioria, não tem dados móveis, não tem internet. Sim. não é? Então, a gente recebeu o relato da De Paz que, assim, uma vez por semana, punham R$10,00 de crédito para ter dados móveis para baixar as atividades, para ver a aula, não é? e até a gente não passava atividade com filme, porque isso pegava bastante dados móveis deles, não é? Então, a gente teve que reaprender a dar a aula, né? Por exemplo, um conteúdo que você se preparou para passar em 15 minutos para você montar, você gastava três horas preparando, né? Porque os recursos são outros, né? Tudo é novo, tanto para eles quanto para a gente. né? Mas depois, tanto a prefeitura de São Paulo quanto o estado de São Paulo, eles disponibilizaram para a gente a ferramenta Teams, né? E o né? Então, ali a gente conseguia dar alguma aula, né? Fazer plantão de dúvidas, né? E assim, a meninada que não conseguia acompanhar virtualmente, né? Nós fizemos o levantamento, né? A escola entrou em contato, né? E uma vez por semana eles vão pegar a atividade lá na escola. Nós, professores, preparamos, né? Mandamos via e-mail para a escola, a escola imprime e os pais, os alunos vão lá retirar e na semana seguinte eles entregam a atividade, né? Tem também o recurso lá do Classroom, né? Para quem pode acessar, né? Então, eles viam, né? As aulas, as atividades, eles pegavam tudo lá, né? E é assim que a gente está fazendo. A gente percebe também, né, Flávio, assim, é um momento de criatividade, né? A gente tem que usar de muita criatividade para poder atingir o nosso objetivo, né? É, isso mesmo. Parabéns. Paulão, e aí? Olha que interessante, nós estamos aqui com três estados, né? Flávio em São Paulo, Marilena em Porto Alegre e o Paulo em Brasília, aqui, legal porque são três realidades bem diferentes, né? E para vocês, Paulão, como que vocês têm feito aí na escola, como que vocês estão articulando isso? Tá bom, então, assim, como o amigo Flávio colocou, eu também sou diretor de uma escola pública aqui, né, no Distrito Federal, uma escola numa cidade chamada Guará, que é muito próxima do plano piloto, né? Então, em relação à questão da plataforma, hoje, no ensino médio, eu tenho 70% dos alunos que acessam a plataforma, no ensino fundamental, 60%, e no noturno, que a gente tem EJA também, a gente tem ali cerca de 80%, e aí, a gente também tem essa mesma situação que o professor Flávio colocou, do material impresso, onde quinzenalmente os alunos vão à escola para pegarem material, né, que os professores produzem, a escola roda, então, assim, na escola sempre tem alguém para estar entregando as atividades e também para estar, às vezes, orientando na questão do notebook, de como utilizar, de entrar na plataforma, no celular, etc, etc, né? Só que aí, eu gostaria de, olhando o que os amigos disseram aí, e que bacana a contribuição de todos vocês, e aí eu gostaria de trazer um ponto que a apeletora Maria Helena trouxe na palestra da tarde, que eu gostei muito, eu anotei aqui, quando a apeletora colocou assim, que nesse momento é interessante que a gente aceite a situação. Eu achei isso fantástico, esse aceitar a situação, não é? E aí, o que acontece? Nesse processo de aceitar a situação, a gente vai buscar o quê? O que ela disse lá também, nova força, coragem, a gente vai agradecer, e a gente também vai buscar ver o lado bom. Então, hoje, como gestor, o que acontece? É claro, todos que estão nos assistindo também aqui, a gente está falando aqui também de muita coisa boa, mas também a gente também tem enfrentado dificuldades, mas a grande questão é a gente olhar para essas dificuldades e a gente entender enquanto coletivo de como é que a gente pode andar, e como gestor e como professor, a gente sempre vai propor isso. E aí, uma questão interessante que tem acontecido na escola é que todas as quartas-feiras há uma reunião virtual, há uma coordenação coletiva virtual, onde a gente discute os aspectos pedagógicos, também traz algumas questões administrativas, mas a gente tem o serviço de orientação educacional, e na escola eu tenho três profissionais, três professoras fantásticas, onde elas sempre têm um momento, e na verdade elas ficam com o maior momento, onde elas vão levar, fazer um processo de reflexão com esse professor. Então, por exemplo, na quarta-feira passada, agora, a gente começou como se fosse uma espécie de amigo-oculto, onde cada um deveria dizer, por exemplo, o que que está fazendo para trazer, para fazer, o que que tem feito diferente, uma coisa que está trazendo alegria, alguma coisa de bem-estar nessa pandemia, entendeu? Então, essa palavra foi passada para cada professor, e os professores foram dizendo, e aí foram, eles foram compartilhando cada coisa interessante, mas ao mesmo tempo, Luiz e meus amigos, a gente foi descobrindo também aqueles professores que estão passando por um processo emocional, assim, sabe? Difícil, choraram durante a reunião, e daí a pouco a gente já se reúne ali, a gente precisa dar força para esses colegas, porque, na verdade, eu tenho um grande entendimento que nós, os professores, eles são fundamentais nesse processo, porque o professor estando firme, o professor, ele vai avançar com dedicação, e isso vai chegar o quê? Vai contagiar esses estudantes, vai contagiar a sua família também, então, eu diria, aceitar esse momento agora, e a gente fala muito isso com os professores, e achei muito legal na palestra da Maria Helena, e uma coisa, sabe, que eu tenho feito, por exemplo, a gente, como gestão, faz um revezamento, então, todas as tardes, eu estou na escola, primeira coisa que eu faço, já aviso o vigilante, você só vai dizer que eu vou poder atender alguém quando eu te disser, primeira coisa, eu sento ali na minha mesa, e faço, eu estou fazendo a leitura da Sutra Sagrada, né, para todo mundo, pela felicidade dos professores, dos estudantes, de toda a nossa comunidade escolar, então, eu percebo, Luiz, assim, que, e aí eu não posso, eu também não posso, eu vou ser bobo de não colocar isso aqui, o fato da gente, né, ser da Setionoye, ser um preletor da Setionoye faz muita diferença, e quando você pratica, você vai colocando também a oração em prática, o que acontece, você vai contagiando, e coisas boas vão acontecendo. Muito obrigado. Fantástico, Paulo, muito bom, parabéns, viu? Então, Marilena, fica bastante à vontade para você nos falar também mais um pouquinho das suas experiências e suas práticas, mas é outra questão bem importante que está até ligada ao que o preletor Paulo acabou de falar, quando você aborda na sua palestra às 14 horas, a questão do professor não perder qual é a missão, qual que é a missão dele, então, queria que você também falasse um pouquinho para a gente dessa questão. Sim, Luiz, eu acho que a gente entrou num automatismo muito grande na nossa profissão e nós nos esquecemos de qual é a verdadeira missão que nós temos enquanto educadores. Sim. Porque a educação, como falamos em educação da vida, não é apenas passar para o aluno os conteúdos, a parte técnica, a gente está nesta vida para ser companheiro em todas as situações, num crescimento, acompanhar o crescimento desse indivíduo, às vezes eu fico assim, eu sou muito chorona, eu sou muito emotiva. Então, a gente vê assim, Flávio também, todos. Então, quando a gente acompanha a trajetória daquele aluno e vê que ele chegou lá, que ele está, toda a colação, degrau que eu vou, eu choro, né? Porque a gente pensa assim, como que a gente enxergou aquele aluno, como ele chegou e agora ele está saindo como um profissional. Então, isso emociona muito a gente. Então, eu acho que toda vez deve brotar em nós esse sentimento de amor pela nossa profissão. Porque antes da gente ser um professor de uma determinada área, a gente tem uma missão como ser humano aqui. Independente da profissão. Então, eu acho que quando o professor diz assim, que ele, desculpa, eu não vou chorar, tá? Não é isso. Engasguei. Quando a gente chega, que a gente diz assim, que o professor tem que amar a sua profissão, a gente tem que, não é dizer que eu tenho o quê. Não, isso tem que brotar dentro do nosso ser, né? Tem que, do nosso interior. Porque a gente tem que manifestar o amor e pensar por que que eu estou sendo, qual é a minha missão? A minha missão é levar amor, é levar alegria além dos conteúdos que eu estou ministrando, eu tenho que passar esses valores para os meus alunos. Porque em qualquer profissão, a gente tem que demonstrar amor, dedicação, é isso que move a gente, né? O amor que nos move enquanto seres humanos. Então, não importa se a gente está numa profissão A ou B e hoje a gente está na educação. Então, é aquilo que eu falei também na palestra. O lugar que eu estou agora é o lugar melhor que eu tenho para manifestar aquilo que eu tenho que fazer naquele momento. Que é dar aula, mas dar aula da melhor forma, não é só pensar em conteúdo. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu penso sobre a missão. Muito bom, muito bom. Flávio, eu queria, né, aproveitar um pouquinho que o Flávio é da SEC dos Educadores há muitos anos, não é, Flávio? E nessa contribuição que a gente está trazendo agora, Flávio, para os professores que estão enfrentando problemas que todos nós estamos nesse momento, é uma coisa que a educação da vida fala de ver o aluno como filho de Deus, né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí para a gente nesse sentido. Então, como a própria preletora, né, Maria Helena, logo no comecinho da palestra dela, né, e hoje à tarde, né, ela leu, né, mais ou menos o seguinte, né, quando você vê, né, contempla o seu aluno como o verdadeiro filho de Deus, né, então, aí, filho de Deus é dotado de capacidade infinita, né, inteligente, capaz, enfim, né, todos aqueles atributos, né, de Deus, né, então, né, o professor não precisa ficar preocupado com a metodologia, ou, sabe, com a técnica, porque, dependendo do momento, né, essa técnica, essa metodologia, ela brota espontaneamente, sim, né, mas, para que a gente consiga isso, né, a gente precisa estar também sintonizado, né, com Deus, né, então, fundamental praticar meditação Shinsokan, né, e, porque aí é uma linha direta, né, aí, tudo que você precisar para aquele momento, vem espontaneamente, sabe, se você tiver que ser severo naquele momento, então você vai ser, mas se for a hora de passar a mão na cabeça, elogiar, né, isso vem naturalmente, né, é isso, obrigado. Que ótimo, gostei, gostei muito dessa sua contribuição. Bom, Paulão, eu recebi, não faz muito tempo, né, um WhatsApp lindo seu, de um presente que a sua escola ganhou justamente, nesse momento de pandemia, né, vamos contar para eles essa novidade, Paulão? Foi. Sim, vamos contar. Eu, primeiro, gostaria de dizer assim, tá tão legal participar aqui desse momento, né, que rola de conversa, como a gente enriquece, né, e uma coisa interessante é que o fato de participar aqui me dá uma convicção ainda mais profunda de que eu estou na, escolhi a caminhada certa, né, eu lembro quando eu era jovenzinho, meu pai falava, né, você tem tanta facilidade na escola, seja médico, eu falei, não, eu quero ser professor. E lá, bem novinho, eu falava assim, eu quero ser professor. E o interessante do professor é, por exemplo, aí eu vou colocar uma questão muito minha, particular, e que talvez seja diferente do professor Flávio, da Maria Helena, e também sua, Luiz. Eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio da galera, do povo, eu gosto de ser muito afetuoso com os estudantes, e isso é fantástico, né? E o interessante é que essa escola que eu trabalho hoje, quando eu cheguei lá em 2009, eu cheguei como supervisor pedagógico, e tinham dois amigos, um diretor, o professor Eustáquio, na época, e o professor Alisson, o vice-diretor. Eles me convidaram para compor com eles. E quando eu cheguei nessa escola, o que que diziam? Ah, essa escola é a pior escola do Guará. Os alunos vêm de qualquer jeito, não usam uniforme, tal, tal. E o que aconteceu? A gente se reuniu, a equipe gestora, e a gente pensou, olha, e eu logo falei, eu não vim para uma escola que é a pior, não, eu vim para ser para a melhor, né? E a gente começou a discutir enquanto gestão, depois a gente foi também discutindo com os professores, depois fomos ampliando, discutindo com os pais e com os próprios estudantes, e a gente estabeleceu onde a gente gostaria de chegar, não é? Então, o que que acontece? E aí, para resumir, a escola, ela cresceu muito na questão do trabalho coletivo e no entendimento dessa comunidade de onde a gente gostaria de chegar. E aí, a gente começou a perceber também que a questão do IDEB, né, começou o quê? A crescer. Ele era muito baixinho. Quando saía o resultado, a gente ficava assim, até meio com vergonha, né? Tal. Mas por quê? Mas depois eu também fui tendo uma compreensão de que a questão do IDEB, ela não está colocada para que você, que a sua escola possa se comparar. Mas, na verdade, o IDEB, ele vai fazer com que a escola, ela se volte para si mesma e no sentido de fazê-la crescer. E a gente, o pessoal foi entendendo. Então, no último agora, isso significa muito para mim, a gente não bateu a meta ainda, ainda. Ainda. Mas nós saímos de 4.4 e fomos para 4.6. E aí, o que acontece? Isso tem sempre acontecido, a gente está sempre em crescente. E o que eu achei muito bacana, e parece que a nossa regional de ensino aqui do Guará, tem gente sete noia ali, né? Porque pegar aquele flyerzinho que eu te mandei, Luiz, depois eu vou mandar para você, Marielena, e manda também para o Flávio. Mandar um flyerzinho, fazendo um elogio, e quando você coloca no grupo de professores nesse momento, os professores colocam nas plataformas, eu sou muito ativo ali nas redes sociais, eu gosto, vou colocando e os amigos vão vendo, o que acontece? Isso mexe muito com a nossa autoestima, né? Cresce, faz crescer. Então, assim, eu estou muito feliz por isso, Luiz. muito obrigado mesmo. Não, e o que... Eu queria colocar só um pouquinho. Ah, sim, sim. Citar, né, o que o Paulo falou, né? Sim. A minha coordenadora pedagógica também faz, assim, uma reunião conosco, né, pelo Teams, né? Uma vez por semana, né? E, embora ela não seja senti noie, ela é evangélica, mas ela é muito mais senti noie do que eu, porque ela ensina incentivo a todo mundo, ela está levantando a bola de todo mundo, quando, sabe, o professor está lá bem, assim, tão, né, bem baixo e tal, assim, né? Ela vai lá, né, pelo WhatsApp, né, ela levanta, né, a moral da gente, né? Então, isso também, né, incentiva a gente, né? Ela cativa a gente, né? Maravilhoso. e isso faz com que a gente, né, nós, grupo, né, trabalhemos mais coesos, né? Porque, assim, quando ela percebe, por exemplo, que aquilo que ela está falando lá na reunião está muito maçante, está muito pesado, o que ela faz? Ela para tudo e a gente começa a falar de coisas triviais, né? A minha idade quebra aquele clima, né? Aí a gente vai ficando, assim, mais chegado um do outro, né? Porque em escola pública, você tem uma rotatividade de professor muito grande, de um ano para o outro, né? E esse ano, a gente não teve, assim, praticamente o tempo de conhecer os colegas, né? De interagir com eles, de conhecer, né? E com isso, ela está fazendo, né, com que a gente fique, assim, um grupo bem coeso, né? Gostoso de trabalhar. Né? Era isso. Desculpa. Que bacana ouvir, que bacana ouvir a fala do Paulão e do Flávio, e eu me lembrei agora que estão falando, assim, da importância da gente continuar, né? Conversando em grupos, porque isso, nós somos seres individuais, mas individuais no sentido de que somos todos filhos de Deus, né? Nesse sentido. Mas nós somos seres agregadores, né? Que vivemos em comunidades, que precisamos um do outro. Tanto que na Sei Tionui, a gente fala que eu e o outro somos um, porque a gente não consegue viver isolado, né? Mas agora eu lembrei que dessa turma agora que iria se formar, né? Na metade do ano, eu sou uma das professoras homenageadas, e a gente se reuniu, os professores, né? A Paraninfa e a outra colega, para nós fazermos uma confraternização virtual com os alunos, e comemorarmos a formatura, porque o sonho deles, nesse momento, eles ficaram muito, muito chateados também, né? Muito tristes, porque já estavam pagando a formatura, estava tudo organizado, com data, com tudo, e de repente foi tudo cancelado, né? Então, assim, vamos trazer alegria nesse momento. Nós não temos o que fazer. A situação está posta, não temos como fazer diferente. Então, dentro dessa situação que se apresenta, como que a gente pode viver mais alegre, mais feliz, mais tranquilo? Então, a gente combinou e a gente achou, assim, que seria uma reunião, de um bate-papo com os alunos, de uma hora, mais ou menos. Ficamos três horas conversando. Três horas. Os alunos estavam ávidos por aquele momento, né? Que desculpa. Comemoração virtual, e por que não? A gente combinou, né? Vamos fazer, cada um traz um salgado, um doce, um prato que queira compartilhar, compartilhar cada um na sua casa, porque não tem o compartilhamento físico. Mas, independente disso, nós conseguimos fazer uma reunião maravilhosa. Então, nesse momento, a gente tem que ter, tem que ser criativo, né? Como o Flávio falou, e nós temos que trazer essas ideias também, porque isso é afeto, isso é carinho, isso é dar atenção para o outro, que é o nosso papel também. legal. É bem importante essa sua fala, né? Porque me lembra muito a questão do acolhimento, né? O acolhimento, ele faz toda a diferença. Se você acolhe presencial, ou se você acolhe virtual, o acolhimento é muito importante, né? E, Paulão, o que está escrito na faixa, na entrada da escola? Então, Luiz, obrigado, viu? Também vou tirar uma foto amanhã, e vou mandar para vocês todos. Olha só, na verdade, quando eu disse, né, a turma comentava o seguinte, ó, você foi para trabalhar na pior escola do Guará, aí eu ficava pensando, eu, Paulão, preletor da Setia No Ye, né? Fui trabalhar na melhor escola do mundo. E aí, o que aconteceu? Na primeira reunião de pais que a equipe participou, na hora que eu peguei o microfone, né, para falar alguma coisa, me apresentar, aí eu já disse assim para os pais, eu tenho certeza que eu vim trabalhar na melhor escola do mundo. Só que esse, a melhor escola do mundo, ficou estabelecido. É, alguma coisa que nós da direção compramos, os professores, os estudantes, vocês nem imaginam tanto e a comunidade toda. Mas aí, teve até um dia que uma colega falou assim, nossa, mas colocar a melhor escola do mundo não está se achando não. Eu falei assim para ela, olha, faz o seguinte, coloca lá na tua escola também. Coloca a placa na tua escola também. Se eu fosse trabalhar lá, eu colocaria lá também. O paraíso é onde a gente está, né? Exatamente. E aí, o que eu comecei a dizer, que essa questão também não era essa questão assim, ah, de ser a melhor, maior, não é isso. Era uma coisa assim que eu entendia, sabe, a gente que é educador, professor, tem os anjos que nos auxiliam, né? Que era dizer o seguinte, era trabalhar a autoestima dessa comunidade escolar. Legal. Entendeu? E, na verdade, nós nos apropriamos disso. E hoje, na porta da escola, eu tenho muito orgulho de dizer, Centro Educacional 1 do Guará, a melhor escola do mundo. Falar que nem os gaúchos falam. Me lembrou muito, né? A dona Cidinha. A dona Cidinha é uma diretora de escola que já está aposentada, né? Ela está na Associação dos Educadores desde o início também, né? A gente é com o Flávio, é. Então, e assim, há 25 anos, 25, de 25 a 30 anos, né? Eu fui visitar a escola dela, né? Que era uma escola pública, né? Escola Municipal de São Paulo, né? E quando eu cheguei lá também, né? Tinha aquela faixa imensa, né? Recebendo os alunos, recebendo os professores, né? Principalmente, né? Nossa, eu falei, puxa vida, né? Se eu estudasse, se eu estudasse, se eu trabalhasse nessa escola aqui, né? Eu ia ser um verdadeiro gênito, né? Assim, porque ela sabia acolher, né? E sabia muito bem receber, né? E assim, né? Ela cativou tanto, né? Os alunos dela, os professores dela, a comunidade em que a escola estava inserida aqui, passado todo esse tempo, né? Vez em quando, ela é chamada para ser homenageada, né? Ninguém esqueceu. Já pensou? Depois de 25 anos, você ainda ser lembrado como diretor, né? Um grande exemplo. Um grande exemplo, a dona Cidinha. Quantas marcas ela deixou, né? Nossa. A ser lembrada até hoje. Imagina, depois de 30 anos de aposentado, todo ano eles chamam ela lá na escola para fazer homenagem ainda para ela. É, teve até um secretário da educação. Foi. E a chamou, não é? Para fazer, não é? Para entregar uma placa, né? De prata para ela, né? Em homenagem, de honrar o mérito. É verdade. A dona Cidinha também é um exemplo para nós. Bom, amigos, a nossa conversa está maravilhosa, mas o tempo, ele corre, né? Nós temos aí aproximadamente uns 13, 15 minutos. Então, eu vou passar, então, para vocês, cada um fazer as suas considerações finais acerca do tema que a gente está trazendo, que está debatendo. e dentro dessas considerações finais, eu gostaria que vocês, então, deixassem aí uma palavra de incentivo para os nossos colegas educadores. Tá bom? Podemos fazer assim? Podemos. Marilena? Sim. Bom, inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade. Muito bacana estar aqui com o Paulão, com o Flávio. Obrigada, Luiz. Obrigada. Foi muito bacana essa roda de conversa, né? Compartilhar um pouquinho das nossas vivências, do nosso dia a dia. E eu sempre digo, porque aprendi no livro A Verdade da Vida, volume 7, né? A Vida Cotidiana. Sim. É viver sorrindo e agradecendo, né? Viva com gratidão e alegria. Então, eu trago isso para mim muito presente no meu dia a dia. Eu sempre digo, gente, vamos viver sorrindo e agradecendo, porque quantas dádivas, quantas bênçãos, quantas coisas boas, e nesse livro a gente tem também, né? Viva de acordo com o princípio do relógio do sol, que veja somente as partes boas. Então, eu tento trazer isso para a sala de aula também. Normalmente, no início das aulas, eu coloco uma música para os alunos, né? Aí eles dizem, pá, prof, tu tá inspirada hoje? Gente, a vida é linda. Vamos olhar as coisas boas. Então, eu tento esse princípio na minha vida e tento passar isso para os meus alunos e para as pessoas que vivem comigo. E na educação, tem que ser assim também. Somente quando nós manifestarmos o amor, a alegria, a felicidade, é que a gente vai transformar a educação. A educação não vai ser transformada de fora para a gente se alegrar. É o contrário, não é? Nós aprendemos isso na Seite No Ye. Que tudo que se manifesta fora é o que está dentro de nós. Então, se a gente quiser uma nova educação, tem que começar dentro de nós, educadores, primeiro, essa ideia. Essa emoção de ser professor e de sermos gratos por essa profissão, por levarmos tantos benefícios e tantas coisas boas para os nossos alunos e para a comunidade escolar, na verdade. Para os pais, para os alunos, para todo mundo. Então, era essa a minha contribuição. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Marilena. Obrigada. Flávio, suas considerações. Muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade. Agradecer a você, Luiz. Agradecer a Marilena, o Paulão. Eu aprendi bastante hoje. Estava bastante receoso de participar. Mas não é. Vi agora que nem um bicho de sete cabeças. É porque a gente traz aquelas reminiscências. Quando a gente estudava lá no primário, que tinha aquela sabatina, então, eu já pensei que ia ser assim. Não tinha uma sabatina naquelas perguntas bem difíceis e tal. Mas realmente não é. Foi um bate-papo gostoso. Gostoso. Em pessoas agradabilíssimas. Obrigada. Que tem bastante conteúdo, que tem bastante fé. São pessoas que praticam aquilo que estudaram, da Sei-Ti Noye. E a minha mensagem é essa. Leiam. Leiam bastante. Tem todos os livros da Sei-Ti Noye. Em algum ponto ou outro, sempre falam sobre a educação. Mas tem os específicos de educação. Então, procure saber quais são. Pedagogia da Sei-Ti Noye. Verdade da vida. Enfim, Educação dos Filhos de Deus 1 e 2. São vários livros. E ler, reler, tri-reler, enfim. Reler várias e várias vezes. Se possível, até memorizar o que está escrito lá. Porque, como diz lá o ditado, a água mole em pedra dura. Tanto bate que uma hora. E é fantástico. Principalmente agora, nesses momentos que a gente não tem os colegas do lado, os familiares do lado. Então, os livros são excelentes amigos. É o que eu sempre falo para a minha meninada. Livro é o seu melhor amigo. E é isso daí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Que lindo, Flávio. Muito obrigado. Obrigado. Olá. Muito obrigado. Também quero agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui com vocês. Pessoas maravilhosas. Luiz, muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa fantástica e muito carinhosa mesmo. Muito obrigado, viu? Flávio, prazer, maravilhoso estar contigo aqui. Obrigado. Você ajudou, nos ensinou muito. Muito obrigado, do fundo do coração, tá bom? Marielena, uma saudade imensa de você, viu? Obrigado também, Flávio. Obrigado, minha linda. Linda. E aí, pra concluir, depois de tanta coisa linda que os amigos já disseram aí, eu queria terminar com alguma coisa, Marielena, que você disse na palestra da tarde, que me tocou profundamente também. Quando você disse assim, em tudo existe a força do progredir infinito. Está se estabelecendo uma nova ordem no mundo. Eu achei isso fantástico. Porque, na verdade, no momento em que agora a gente está com esse distanciamento social, que a gente está com as aulas remotas, os familiares, cada um nas suas casas, tal, tal, a gente pode achar que está tudo parado, mas não. A vida, a vida imanente no universo, o que acontece? Ela está sempre progredindo, né? Então, nós precisamos, todos que estão assistindo, né? Colocar a nossa mente no agora e aproveitar também o que a colega já disse, a Marielena, vamos agradecer bastante, vamos sorrir bastante e vamos caminhar todo santo dia com passos firmes da nossa missão, trabalhando com entusiasmo, fazendo o bem feito e a gente, todos nós juntos, vamos descortinar um mundo novo. eu tenho certeza disso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Bom, eu também estou muito feliz por ter podido viver esse, eternizar esse momento junto, né? Com todos vocês. E antes de encerrar, né? Essa nossa programação de hoje, gostaria de fazer uma mentalização que está no livro Minhas Vorações, na minha edição, está na página 166, né? E essa mentalização que nós vamos fazer agora é uma sugestão de mentalização ao iniciar o nosso trabalho, né? Oração ao iniciar o trabalho. Meu trabalho é uma oração que beneficia a minha família e toda a humanidade. O trabalho é oração, orar é trabalhar. Agradeço ao meu trabalho, através do qual manifesto a glória de Deus. Torno-me cada dia mais amável e atencioso. Já perdi o hábito de deixar objetos em desordem. Neste momento, coloco em perfeita ordem tudo o que está à minha frente. Dedico toda a minha vida a este lugar. Por isso, meu trabalho rende. O trabalho que tenho diante de mim não é meu. É trabalho de Deus. É Deus que o realiza através de mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, assim, então, mais uma vez, né? Queremos agradecer a participação desses três líderes do movimento, grandes educadores. Muito obrigado. Gostaria de convidar, né? Todos vocês que são educadores, que nos seguem aqui no YouTube, no Instagram, que vocês procurem, né? a Sei-Chi-Nuiê, através do nosso e-mail, educadores.sni.org.br. Toda quinta-feira nós estamos aqui no YouTube. Todo domingo, às quatro horas, nós estamos no Instagram com as nossas lives, né? Então, muito obrigado. Quero agradecer o Flávio, membro da Comissão Executiva Central dos Educadores. Maria Helena, também membro da Comissão Executiva Central dos Educadores. E o Paulão, que é membro da Comissão Executiva Central dos Fraternos. Muito obrigado, viu, Paulão? Agradeço aí a fraternidade, né? Ter liberado o Paulão para poder participar dessa nossa atividade. Então, a todos que nos acompanham, né? Venham seguir nós, nos seguir, os educadores, através das nossas redes sociais, através dos e-mails, né? Escrevam para nós aí no chat, né? A sua sugestão, a sua contribuição para esse tema que a gente acabou de discutir aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um dos senhores. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão. Eu e o outro são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Ciga reto, sempre em frente, eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180 Ciga reto, sempre em frente. E aí